O GDF faz obra todo dia. A DF 180 no Gama está sendo reconstruída. Hoje, cerca de 300 toneladas de massa asfáltica são aplicadas em uma das faixas sentido Gama. Na cidade vizinha, Recanto das Emas, as pistas da Vargem da Benção passam por recuperação. No núcleo bandeirante, começou uma ação emergencial na rua 12A do bairro Metropolitana para consertar uma erosão que se formou próximo ao córrego. Já em Ceilândia, mais trechos de estrada de terra do Incra 9 estão sendo restaurados na região do núcleo rural Alexandre Gusmão. O asfalto da cidade também recebe os cuidados das equipes do GDF presente. Mais de 100 toneladas de massa são utilizadas para manutenção nas vias O4, E-QNO 9-11, E-QNM 21-23, QNM 3 e na ligação da P1 Norte com a N3 Norte. O mesmo serviço é executado nas pistas de Itaguatinga, entre elas as avenidas Hélio Prates, Comercial Norte e Elmo Cerejo, além da Praça do Bicalho e QNA 27. GDF presente, pequenas obras, grandes benefícios.